Morreu na Suíça o ator que viveu mais vezes o agente secreto James Bond no cinema. O britânico Roger Moore tinha 89 anos e sofria de câncer. Ele eternizou o estilo galanteador do agente secreto mais famoso do mundo. O James Bond de Roger Moore era, digamos, mais charmoso do que brigão, mais engraçado do que durão. E olhe ele aí, lutando no bondinho do pão de açúcar, no maior estilo super-herói trapalhão. Moore foi o único 007 a protagonizar cenas no Brasil. E apesar de ter quase uma centena de filmes no currículo, o londrino sempre foi visto como o eterno James Bond. Foram sete filmes em 12 anos. Roger Moore tinha mais de 70 anos de carreira como ator, mas trabalhou também como cartunista, modelo, produtor e diretor. E foi a luta contra o câncer, o último combate na vida real. Por mais de três décadas, o ator britânico se dedicou também ao trabalho de embaixador do Fundo das Nações Unidas para a infância. Foi condecorado pela Rainha Elizabeth como o cavaleiro do Império Britânico, Sir Roger Moore. Meu nome é Bond, James Bond.